Assinale a alternativa. Bisu, hein? Olha o inimigo, imagina aqui. Ele quer a incorreta. Incorreta. Ele quer a incorreta. Vamos lá. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção entre elas... A conjunção entre elas terá valor lógico falso? Sim. A conjunção é o E. Falso com falso no E vai dar falso. Por quê, Marcão? Porque no E só dá verdade quando tudo é verdade. Então qualquer outra combinação de resultado vai ser falso. Então a letra A está correta. Só que ele quer a incorreta. Aí o inimigo faz você escutar correto e você marca a letra A. Aí você erra. Na hora de marcar lá o cartão resposta, você erra e acaba perdendo a questão de bobeira. Beleza? Então vamos lá. A letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas é falsa? Sim. Falso com falso no O vai dar falso. É o único caso que dá falso. Então a letra A e a letra B estão corretas. Cuidado. Na prova, quando ele falar em disjunção, ele está falando de disjunção inclusiva. Está legal? Inclusiva. Ah, tio Marcos, mas ele não falou nada, eu pensei que era exclusivo. Mas eu estou te falando. Não brigue com a banquinha. Olha para mim. Não brigue com a banquinha. A banquinha tem sempre razão. Então, pessoal, quando ele colocar disjunção, significa que é disjunção o quê? Inclusiva. Beleza? Vamos lá. Vida que segue. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a condicional entre elas terá valor lógico verdadeiro? Sim. Por quê? Qual é o único caso na condicional que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é feia, Vera Fischer é falsa, vai fugir, foge e assim vai. A gente vai brincando aqui. Então, qualquer outra combinação, qualquer outro cálculo na condicional vai dar verdadeiro. Então, falso. Então, falso vai ser verdadeiro. Então, a letra C está certa. Só que ele quer a incorreta. Olha o inimigo agindo aí na tua prova. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a bicondicional, entre elas tem valor lógico falso, errado. Por quê, galerinha? Bicondicional, anota aí. Iguais, valores iguais, dá verdadeiro. Valores diferentes, dá falso. Então, pessoal, duas falsas na bicondicional, que é o C e somente C, vai dar verdadeiro. E ele está falando que é falso. Porque iguais, dá verdadeiro. Então, a letra D, ela é a errada, consequentemente, ela é a incorreta. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.